Torcedores alvirubros, a eleição presidencial do Náutico acontece no próximo domingo, das 8 às 17 horas, no Estádio dos Aflitos. E no site ne45.com.br, você encontra entrevistas exclusivas realizadas pelo jornalista Lucas Holanda com os candidatos a presidente das duas chapas inscritas no pleito. São duas concorrentes, a chapa Gestão e Paixão pelo Náutico, com Alexandre Ásfora como candidato a presidente e Diego Rocha como vice, e a chapa Todos pelo Náutico, que tem Bruno Becker e Tatiana Roma como candidatos a presidente e vice, respectivamente. Nas matérias, cada candidato detalhou seus projetos e objetivos como mandatário do Timbu, além de abordar temas como SAF, recuperação judicial, reforma dos aflitos e planos para o futebol. Está tudo bem detalhado, vale a pena conferir. Corre lá! Além disso, você conhece um pouco mais do perfil de cada postulante ao pleito. Não esquece de deixar a tua curtida e compartilhar esse vídeo. Deixa teu like!